Salve rapaziada, bora começar essa temporada com tudo, compre coins com o GustaCons, compra 100% segura com vários métodos de pagamento e pra você que tirou aquele jogador insano e quer vender as suas coins, não perde tempo, chama o Gusta no primeiro link da descrição Esse é o seu rapaziada, eu estou mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo, mais um episódio do nosso Rumo à Glória e eu tenho um assunto sério pra tratar com vocês Vamos primeiramente dar uma olhada aqui no que vendeu, deve ter um informezinho que a gente colocou, a gente tinha tirado ele, eu relistei por R$10,500 e é o seguinte, eu vou listar isso aqui de novo, botou tudo a preço mínimo aí pra vocês comprarem, fazer um trade, compra no preço mínimo aí Eu decidi que eu ia fazer uma série pra esse Esports FC, eu decidi que eu ia criar um Rumo à Glória Eu não fiz o Rumo à Glória no FIFA passado, porque não fazia muito sentido, a gente começou a produzir vídeos, já tava mais da metade da temporada tinha passado Se eu não me engano eu comecei em fevereiro ou janeiro, não lembro muito bem quando especificamente comecei a produzir conteúdo todo dia pra vocês E aí eu pensei, ah, não vou fazer o Rumo à Glória, vou tocar forte aqui nos reviews E aí a gente mete bronca e faz o conteúdo que der, o hype, enfim, tática personalizada E aí a gente foi fazendo, foi levando, foi levando E aí quando chegou nesse FIFA eu já tava decidido que eu ia fazer o Rumo à Glória Nada mais justo que vocês me ajudarem a criar a série Primeiro de tudo, a gente pensou em fazer uma série em busca de um icon Depois pensou em evoluindo um jogador, sei lá, pegar o Lewandowski, usar todas as cartas dele Só um exemplo, a gente pensou na série de primeiro dono, pensou na série de segundo dono E aí vocês decidiram na série de primeiro dono Só que isso acarretou um certo problema Eu pensei que isso não seria um problema logo de início Eu achei que tudo seria diferente, por isso que até eu coloquei em xeque a série de primeiro dono Porque trocando de conta, eu imaginei que a nossa sorte ia mudar Que a gente ia tirar cartinhas melhores No começo do jogo a gente tinha FIFA Points Então eu pensei que abrindo o PEC a gente ia conseguir muitas coisas Que a gente ia ter um time melhor, ia ter SBCs melhores Só que já se passou um bom tempo do começo do jogo E olha só rapaziada, a gente tem o David aqui, eu não tenho condições de fazer A gente tem aqui o Diego Carlos Talvez eu tenha condições de fazer, mas é bem provável que não Eles são 3 DMS, são 285 e 186 Não sei se eu consigo fazer, porque a gente acabou de fazer o Cubo Que também era um DMS 85 e 84, se eu não me engano Tem aqui a Banini que a gente tá pra fazer até hoje, nunca conseguiu terminar O bom é que tem bastante tempo ainda pra fazer, então a gente não precisa se apressar Tem bastante temer que a gente não fez Ó, o André Silva a gente fez porque ele é tranquilo O De Bruyne a gente queria muito fazer, não fez O James foi um sacrifício só pra gente fazer e nem conseguimos fazer a tempo De fazer o review dele Não tem rapaziada, review do James Madison no canal A gente fez, tá no time e a gente nem usou tanto assim Então a gente não conseguiu aproveitar tanto de todos esses DMS do De Bruyne Que já foi embora De vários outros Os únicos que a gente aproveitou pra fazer review no canal Foi o Cubo e o Coquelan que foi recentemente agora Ou seja, a gente não tá tendo bala o suficiente Pra poder fazer esses DMS aqui E era uma coisa que eu esperava que a gente tivesse capacidade Pelo menos no começo pela quantidade de FIFA Points que a gente abriu Então pensei, ah, a gente vai ter FIFA Points A gente vai conseguir abrir os Packs iniciais A gente vai jogar Squad Beta Vamos jogar tudo A gente vai conseguir vários Packs Eu esperava que os Packs de temporada fossem melhores Por exemplo, a gente pegou vários aqui rapaziada Ó, a gente pegou vários Packs aqui ó Da temporada mesmo Esse próprio 10.83+, aqui foi um fiasco A carta boa que a gente tirou nele foi o Lewandowski A gente tá utilizando, mas é muito pouco Deixa eu até pegar esse trem aqui Pra um pack tão bravo assim, sabe? A gente abriu ele no evento também Então a gente não tirou nenhuma carta do evento Na primeira seleção Nem as piores Nem as mais ruinsinhas a gente acabou tirando A gente já pegou aqui ó Squad Battles Pegamos aqui 25 vitórias 10 vitórias No Rivals Falta pouco aqui pra gente chegar no de 100k Deixa eu ver aqui Tem o da assistência ó Que a gente pegou o pacote de 100k Pegamos vários Mega pacote raro De finalização também pegamos aqui ó Mega pacote raro Mega pacote raro Pacote de 100k Então a gente pegou bastante coisa aqui já Rapaziada Onde a gente não conseguiu Nada de muito legal E olha o nosso time como é que tá No atual momento Acho que a melhor carta que a gente tirou até hoje Foi o Lewandowski e o Saúl De resto nada demais Que a gente possa fazer um review assim Eu fiz um review do Lewandowski Mas já tava ultrapassado Eu acho Talvez se fosse mais pro início do jogo A galera ia ter interesse de ver Mas no momento Nada, nada, nada Então eu resolvi fazer uma enquete Postei lá no canal Coloquei três opções Da gente fazer os reviews Só que comprar os jogadores Pra fazer review E só pra review E a nossa série continuar o primeiro dono Outra opção pra gente acabar com o primeiro dono E coloquei uma outra opção Da gente fazer um segundo dono Que é quase o primeiro dono Tipo A gente pode comprar as cartas Porém Ela tem que ser quase fresh Ela só pode ter um dono no máximo A grande esmagadora opção de voto Foi no acabar com o primeiro dono Com a ajuda de vocês A gente vai acabar com o primeiro dono então Definitivamente o primeiro dono acabou No nosso canal Não vai ter mais Vamos continuar com a nossa série E um outro problema também Que tá acontecendo É o seguinte A galera tá falando isso E eu refleti um pouco Muita gente tá falando Vitão Tá meio esquisito isso aí Tipo assim Tu faz o Rumo à Glória E aí mano Tu bota a mesma coisa Do Rumo à Glória no review Às vezes a impressão que dá É que eu tô assistindo O mesmo conteúdo O mesmo vídeo Então o que que eu vou fazer O nosso Rumo à Glória Ele vai ter alguns jogos em específico Eu não vou colocar muitas coisas Eu vou colocar pack opening Eu vou colocar alguns jogos assim Que não vai pra review Eu vou tentar me esforçar Pra produzir mais conteúdos E diversificar os reviews E os jogos que vão Pro Rumo à Glória Vou tentar fazer isso Vai demandar um pouco mais de tempo Eu coloco no Rumo à Glória E também nos reviews Os mesmos jogos Porque eu tô fazendo Na conta do Rumo à Glória E aí nesse caso Me economiza tempo Pelo fato de Eu não ter tanto tempo assim Pra poder fazer mais E mais e mais jogos Jogar tanto Mas eu vou tentar Fazer esse esforço E vamos ver até quando Eu vou conseguir sustentar isso Muitas pessoas também Me deram a opção De fazer o Rumo à Glória Poucas vezes na semana Duas, três vezes na semana Trazer a premiação Trazer isso Trazer aquilo Mas isso não é interessante Pra mim O legal do Rumo à Glória De eu assistir E eu faço algo Que eu gosto de assistir Se não Eu não produzia esse conteúdo Eu gosto de assistir os meus vídeos Assiste o Rumo à Glória De outras pessoas também Vou tentar fazer o máximo Pra poder ver conteúdos diferentes Em vários tipos de vídeo A única coisa Que eu não vou colocar diferente Rapaziada É quando eu for fazer um review De vários jogadores Ao mesmo tempo Aí não tem como Vou ter que utilizar Os mesmos jogos ali Acontece de Eu ter vários jogadores No meu time De eu tirar De eu comprar E eu posso gravar tudo Ao mesmo tempo Nesse caso aí Eu não vou conseguir diferenciar Mas aí no review É mais tranquilo Pelo fato de a gente selecionar Só os melhores momentos De cada um ali Só vai pro vídeo Igual Quando os caras participam Os caras que eu tô fazendo No review Participam da jogada ali Isso vai mudar Agora pra nossa série Eu postei essa enquete Ontem pra vocês E não tem nem necessidade De esperar mais Pra gente ver Qual que é a opção De vocês Muita gente votou Na opção de tirar O primeiro dono Então é muito voto Numa opção só Eu duvido muito Que alguma outra Seja escolhida Então a gente vai acabar Com o primeiro dono E pra esse episódio A gente vai mudar O nosso time Eu vou comprar Alguns jogadores A gente tá com 122 mil coins Eu vou comprar Alguns jogadores Aqui pra gente Fazer review E aí nesse caso Eu vou fazer o review Na WL Talvez eu volte aqui Pra mostrar algum objetivo Alguma coisa Mostrar o andamento E aí a gente vê Como que vai ser O andamento Se eu vou conseguir mesmo Fazer jogos à parte Aqui pro Rumo à Glória Enfim Vamos ver o que vai rolar Daqui pra frente É muito importante Eu trocar essa ideia Aqui com vocês Pra vocês saberem Mais ou menos Como que tá as coisas E não receber essa Bomba aí do nada E ver tudo mudando E pensar Caramba Vitor Que loucura que aconteceu Cara Pra esse episódio Já vamos ter essa mudança Drástica aí Eu espero que vocês entendam Pra galera que me ajudou A pegar o primeiro dono Muita gente que assiste o canal Tá vendo que realmente O primeiro dono Tá prejudicando um pouco a gente E também é uma atitude Que eu tô tomando Pra gente poder tentar De alguma maneira Resgatar o engajamento Que a gente tinha Lá no Fifa 23 Então é isso Vamos que vamos Vou comprar os jogadores aqui E a gente vai comprar junto E só vamos Olha lá Fica 33 barra 33 o time Agora vamos comprar Rapaziada Tomara que desse Não der Ué O jogo não deixa eu comprar não Rapaziada Ixi E olha lá O jogo não deixa eu comprar não Rapaz Nossa meus lindos Eu acho que a gente Não vai ter condições De comprar todo mundo Porque o Rudigan É muito caro O problema é o Rudigan Mas eu quero testar ele Porque ele é brabo lento Aparentemente as coisas Nesse exato momento Estão mais baratas E tal Esse aqui é brabo Viu O bicho me janta Que é uma beleza Então por isso Que eu vou pagar caro nele Não tem nenhum Com sombra aqui Esse aqui Rapaziada Ele tava 30 mil coins No começo da semana Viu Se pá É bem provável Que ele aumente de preço Agora ele tá 12 E já vem com caça Hum Não vem com caçador não Ué Por que que não tá 30 De entrosamento Oxe Tá bugado isso aqui Viu rapaziada Eu acho que não é melhor A gente jogar não Acho que não é bom A gente jogar não Isso aqui tá meio esquisito Agora uma coisa Que eu tava pensando aqui E que eu fui muito burro É que eu não Pensei nos estilos De entrosamento Eu só vou ter o sombra Aqui pros caras Nossa rapaziada Eu fui burro demais Era pra me ter comprado Com o estilo de entrosamento Pra economizar grana Agora lascou Foi tudo Viu Ó a gente pegou Dois objetivos aqui Que eu nem sei Que que é Ó a gente pegou Aqui ó A Thomas Deixa eu ver Thomas 90 de agilidade 3-3 Média-média Milahamendi 9-2 de visão 88 de noção defensiva Talvez eu vou pegar ele Hein rapaziada Pra ser o reserva Ali do Coquelan Tem a lateral Aqui também 4 de perna ruim 88 de noção defensiva Ataca bem 84 de cruzamento Na verdade rapaziada Acho que eu vou pegar Essa Mace aqui Sabe por que? Eu vou pegar a Mace Vou pegar a Mace Ela fica com uma opção Também de lateral Pra gente Com a opção de lateral Pela esquerda O Lampet De lateral direito E aí Ela pode ser Uma opção Pra gente linkar A Morgan Alex Morgan Alex Morgan Ela tá barata Deixa eu até ver Se tem a mais Outro objetivo aqui Tem um semanais Aqui ó Compre atletas A gente pode Comprar ela E fazer review Rapaziada Inclusive Eu tinha até comentado Com vocês Há um tempo atrás Falei Pô rapaziada E aquela jogadora Brava lá Dos Estados Unidos Da época da Marta Que ela é da época Da Marta Tá vendo Tá vendo 29 mil E ela é 5 de pé Olha lá Olha a frieza Dela 91 Cê é louco Ainda tem o chute Colocado como Playstyle Plus Atacante SA E ela pode Nossa Olha lá 1989 Ela é da época da Mata Ela já Trintou Tem tempo Já viu Então pode ser Uma opção Pra linkar ela Ali GG Bora lá Meus lindos Domingão Chegou E é o seguinte No take anterior Desse conteúdo Aqui Eu tinha montado Um time com vocês Então deixa eu mostrar Aqui O que foi que houve A gente Fez o review Do Cristiano Ronaldo Do Colomone E aí a gente Chegou aqui Em alguns jogos De Fute Champions A gente saiu De 3 barra 2 Pra 7 barra 4 Perdemos duas partidas Inacreditáveis Inacreditáveis Um trem assim Completamente absurdo Com perca de pacote O trem travando E voltava Rapidão Coisa de maluco Reiniciei a internet De um jogo pro outro E mesmo assim Ficou ruim Então não tinha muito o que fazer Aí eu dei uma parada A gente deu uma recuperada Boa até A gente saiu de 3 barra 2 Para 7 barra 2 Aí eu pensei Rapaz Agora sim As 11 vitórias Vem Mas aí eu desanimei Dos dois jogos Seguinte Infelizmente Deu ruim aí Pra nós E a gente perdeu Dois jogos Eu poderia Já no primeiro Não ter jogado o segundo A gente perdeu A gente perdeu E aí ia ficar 7 barra 3 GG Ia ficar top Ia ficar tranquilo Mas Aí é aquele negócio Da gana Né meus lindos E também Eu não queria deixar Muito jogo Pra domingo A gente vai ficar Com 9 jogos aí Eu queria jogar Um pouco mais aí Fazer pelo menos Sei lá 13 jogos Fazer 14 E deixar o restinho Agora Pra domingo Tá Mas enfim E aí a gente Já botou pra vender Os jogadores A noite mesmo Botei Mas não vendeu Todo mundo Só vendeu 3 ali Vendeu O CR7 O Mané E o Colomone Eu coloquei O Rudiger Aqui ó Por um preço Bem caro E o Marcos Lorente Também Porque eles Estavam Fora do mercado A noite Eu falei Ah Vai que né Então vamos Pesquisar ele aqui Eles não estavam No mercado Rapazes Loucura né O mercado Do PC Ele morre Chega um momento E eu acho Que eles vão estar Muito mais barato Do que eu paguei Deixa eu ver aqui Olha lá 70 mil Rudigão Então é bem provável Que a gente faça Até um trade Aqui agora nele A gente consiga vender Ele aqui mais caro Acho que eu paguei 65 64 Deixa eu tirar Esse preço daqui Vou botar 70 E aqui eu vou botar Um 64 Foi o preço Que eu paguei nele O bônus Deixa eu ver Quanto ele está custando Eu paguei 4 e 100 5 e 900 Eu vou botar 4 e Vou botar 4 e 500 Aí ó O Rudigão já vendeu Rapaziada Fizemos um trade Boladão aqui Olha gente O jogo não deixa Voltar rapaziada O jogo travou Não deixa Eu ir pra lá Nem pra cá Vou ter que reiniciar Ô meu Deus Estão voltando aqui Meus lindos A gente já fez um trade Que a gente estava Com 122 mil coins E aí a gente já está Com 123 Ainda tem o Bono E o Lorente Aqui pra vender Top demais Fizemos um trade Fizemos review Jogamos com os caras Testamos caras E ainda vamos ganhar As coisinhas Que maravilha O Lorente Eu acho que eu devo ter Pago uns 13 Eu acho 17 Não lembro Agora Rapaziada O jogo Simplesmente Tá bugado Tá doidão Eu tava apertando Aí não volta O jogo não deixa eu voltar Ué Véi Deixa eu tentar com o mouse Olha lá Ele não deixa eu ir pra lugar nenhum Véi Voltar Olha lá Não volta De novo O jogo tá doido A gente tenta Meus lindos A gente tenta Gravar Mas como é que faz Olha lá Não volta Não faz nada Vou colocar ele aqui Por 15 mil É o preço mais barato Que eu achei A gente pagou 13 nele Então a gente lucrou Em todos os jogadores Que a gente comprou Então GG Meus lindos Agora é o seguinte Fechamos ali 123 Vamos ter o lucro do Bono E também O do Lorente Agora vamos pegar Nossa premiação Do Squad Battles Aqui que eu espero Que a gente tenha fechado Boa Elite 1 Que eu fechei na Bita A noite 22 mil coins Aí Pra conta Essa semana Eu demorei muito Pra jogar Squad Tive que resolver muito No sábado da noite Então Demorou demais Ó Já vendeu mais um aqui Quem que foi que vendeu Ó Já vendeu o Lorentão Aqui rapaz Era 160 mil coins Na conta A gente vai dar Pra testar bastante coisa A gente também ganhou XP Então chegamos aqui Nesse trem Aí maluco Trabalho em equipe Top Agora é o seguinte Nosso time Eu voltei Pro que tava antes Tá com 22 de química ali Porque a gente tava fazendo O objetivo do Como é que é o nome do garoto Do menino lá Do Darmian E aí a gente tem que voltar Os outros jogadores que tava O Gabriel E o Goliro lá Então beleza Vamos abrir os packs Aqui agora Vamos ver se vê alguma coisa Lembrando que esses packs Aqui são negociáveis Então a gente consegue vender Caso venha alguma coisa legal É o Tripier Sempre ele né Ele ama gente Os Tripier Quando ele tava em fome Ele não vinha essa mundiça aí 85 de overall Forragem Tá usando Tá legal Olha quem deu o ar da graça Não é mesmo 10 casinho pra conta Tem Nossa 10 não Travou de novo Ah 12 Vixe rapaz 15 Nossa A gente vendeu ele a noite Perdemos umas coisinhas até Eu acho que ele foi o mais barato Que a gente Vendeu Tap Sombra Paula Thomas E Armani GG hein Vamos tentar usar ele aí Não sei se eu vou conseguir usar Esse Alisson Na verdade eu tinha que ter visto O preço do Alisson hein Nem vi Será que ele tá Sei lá uns 50 No começo do jogo Vai que Eu acho que a gente Não vai conseguir usar ele Por causa do Eita Eita Ai que delícia Papai 47 mil hein Aí eu gostei Eu vou é vender Rapaziada 47 mil Vou vender na hora Que aí a gente pode Comprar alguma outra coisa A gente pode Dar upgrade no time Agora a gente tá com Duzentão rapaziada Duzentão A gente pode fazer Bastante coisa aqui Trazer bastante jogador Pra review Aqui pro canal Olha lá Já vendeu mais alguém aqui For o Bono Ou já foi o Alisson Já foi de cara Já bateu e vendeu 47 mil Tem gente fazendo trade Deixa eu ver Esse Maria R-Mendez Nossa 83 tá barato GG rapaziada O homem bateu E já vendeu Caramba E agora a gente tem que decidir O que a gente vai fazer Eu vou pensar ainda Rapaziada Vou dar uma elaborada Aqui Vou pensar O que a gente pode fazer Qual time a gente consegue Com esses duzentos mil coins Pra poder terminar a WL Eu não sei se eu vou Mudar tanto assim não Talvez eu jogue desse jeito Aqui mesmo E depois da premiação do WL A gente mude alguma coisa A gente tá sete e quatro Talvez tá tranquilo Pra gente tentar Buscar alguma coisa aí Com esse time aqui Buscar as onze vitórias Faltam quantos? Quatro vitórias A gente tem que ganhar Quatro de quanto? Deixa eu ver aqui Quatro de nove? É quatro jogos de nove Tá de boa Eu acredito Acho que dá pra pegar Essas onze vitórias Com esse time horroroso Levandowski vai carregar Nós Levandowski o cubo Meus lindos Seguinte Resolvi mudar o time Novamente Pra gente finalizar a WL E gravar mais alguns reviews Não testei o Inconcu Até hoje Nem o Sonaldo E eles são jogadores Espetaculares E eu pensei nesse time aqui Já que tiramos o Colomone Vamos colocar ele de volta Aí no nosso time Só que Estamos com Duzentos mil Eu não sei se vai dar Pra comprar eles Eu Já tinha O Menino Lorente E acabei vendendo Fui burro Errei Fui moleque GG Meus lindos Então finalizamos O nosso time aqui Agora o que eu vou botar De entrosamento Nos caras Eu não sei Deixa eu ver aqui A gente tinha um Sombra Botamos lá no zagueiro Já mandamos embora Ó Não tem mais nada Nada, nada, nada De zagueiro aqui Vamos ter que jogar Sem estilo de entrosamento Meus lindos Ele não tem muito Que fazer não Deixa eu ver aqui No Colomone O que a gente bota Finalizador no Colomone No som É motor Desde o FIFA Não sei o que No Inconco Eu vou lançar Um Hulk É só um que tá tendo E no Bruno Fernandes Eu vou colocar Motor nele Vrum, vrum, vrum Por que Vitão? Tu vai colocar motor No Bruno Fernandes Porque Ô meu Deus Aí o dedo é nervoso Vum Porque o Bruno Fernandes Vai armar o jogo pra gente Ele vai ser o MC Subindo na 4-3-2-1 E aí como ele já tem uma finalização decente ali Vamos focar 100% no passe Pra ele poder ficar melhor ainda E acertar Os passes bravos Em junção aqui Com a Playstyle Plus dele Que é o passe direto Ainda tem passe guiado Passa o Dom Pra ele achar os triângulos Um bolado Pra ele achar os atacantes O Colomboane E também O Sonaldo E agora Vai ficar faltando Só o Lorente E um Caçador Caçador não E um Sombra aqui Pro Kipembe Deixa eu ver aqui Quanto que tá o Sombra Porque aí a gente pode Deixar só o Lorente Sem estilo de trozamento Por enquanto Deixa eu ver aqui E aí a gente dá Com o Excel e mais coisa ali Pra pegar um Sombra Deixa eu ver Nossa Vão ter que dar Quixel Um monte de jogador Rapaziada Eu acho que a gente Deve ter jogadores ali Desses packs Que a gente abriu Negociável aí Deu aqui rapaziada Temo o Quixel Numa rapaziada Agora vamos atrás Desse Sombra aí Do Kipembe Olha O menu hoje Tá F Viu lindos O menu hoje Tá complicado Eu espero que O jogo não esteja Tão assim Porque a gente precisa Finalizar essa WL O quanto antes E se continuar assim Buscar essas 4 vitórias aí Que tá faltando Não vai ser fácil não Tá Então GG Vamos lá Vamos botar aqui O Sombra no homem E agora GG E aí o Lorente Fica sem nada Por enquanto Aí a gente vai fazendo Os jogos Vai pegando coins E aí quando der A gente compra o Ankle É pra ele aí E é o seguinte O Donnarumma A gente já tinha A gente tirou ele Duas vezes Não sei se foi no Rivals Aí depois a gente tirou ele De novo depois Num tempo O Lorente a gente Comprou Vendeu Comprou de novo O Saliba A gente também tirou Primeiro Dono Também não lembro Onde a gente tirou ele Não sei se foi no Rivals O Kipembe A gente também tirou ele O Dono Mendes Também Coquelin a gente fez o DME Bruno Fernandes Acabamos de comprar O Saul Também tiramos ele Não lembro onde foi O Sonado Acabamos de comprar Em Konku Compramos também E Colomuane Acabamos de tirar Na premiação Do Squad Battles Agora eu vou ajeitar A formação aqui Meus lindos E vamos bater Uns joguinhos ali De Foot Champions Vou tentar dar uma aquecida No Rivals Pra ver se A conexão tá boa Se tiver tranquilo A gente parte Pro Foot Champions Que a gente não tem Muito tempo pra perder Mas se a conexão Tiver ruim Não vai ter muito O que fazer não A gente vai ter que Esperar um pouco E esse episódio aqui Só vai ter Pack Open E arrumação de time E aí E aí E aí E aí E aí E aí Partiu WL, meus lindos Conexão não tá muito boa não, hein Essa partida que a gente jogou aí tava F Mas não tem o que fazer A gente tem que terminar Hoje é o último dia Nossa, Bruno Ah, o cara mandou bem Mexeu o goleiro ali Agora estica esse trem Colomani Vamos Nossa, rapaziada Aqui a gente deu muita sorte É o kick-off O kick-off é bugadaço Ai, a coiotinha do Bruno é ruim demais Nossa, rapaziada Eu não contava que o cara ia cair na área ali, velho Vamos Aqui foi o VAP, hein, rapaziada Bravo Bruno Furnandes Nice demais, hein Boa bola ali Vitorinha boa aqui pra gente GG Batemos ranking 7 aí Vamos continuar num outro episódio Aqui já deu Mexemos no time várias vezes O feedback dos jogadores que a gente utilizou no começo do vídeo Que eu dei uma mudada no time Que eu mostrei pra vocês Que a gente comprou O Cristiano Ronaldo O próprio Colomani vai sair review um pouco mais pra frente Talvez eu dê uma palinha também Quando a gente finalizar a WL E for fazer aquele vídeo que a gente sempre faz de costume Que é com a premiação E também mostrando as táticas Falando sobre cada jogador A gente pode falar um pouco também A premiação hoje do Squad Battles também foi muito boa Conseguimos tirar o Colomani Tiramos o Alisson Que possibilitou a gente trazer essa galera aqui Trouxe de volta o Lorente Que é um excelente jogador O Kipembe era um jogador que já tinha no nosso time Trouxemos o Bruno O Inkunku E também o Sonaldo Não posso falar nada sobre eles agora Porque não deu pra ter uma noção assim Se os caras são bons ou não Foram dois jogos bem difíceis ali Apesar da gente ter ganhado esse último de 3x0 Não deu pra ter tanta noção O Bruno Furnandes se destacou ali Já meteu 4 gols aí nesses jogos E só vamos meus lindos Vamos pra cima Deixa o like aqui embaixo se tu curtiu o vídeo Não esquece É muito importante Toda vez que você deixa o seu like O YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma Mais pessoas conhecem o nosso canal E assim a gente cresce E aí O que você tirou na sua premiação Do Squad Battles Mitou? Deixa aqui nos comentários Que eu vou gostar de saber Se você mitou Se você é novo Se inscreve no canal Pra não perder nenhuma notificação De vídeo novo Tô postando de 2 a 3 vídeos Todos os dias aqui no canal Pra você curtir Tática personalizada Pack Open Play Review Nosso rumo agora Todos os dias ao meio dia Ou uma hora da tarde Pra você curtir E é isso Então muito útil demais Muito obrigado mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui E aí